A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo de estabelecimento interno, dispensa a leitura da ato e reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a participação da senhora deputada Beatriz Serqueira, dos senhores deputados Roberto Andrade e Raul Belém e, remotamente, as presenças da senhora deputada Celis Laviola, deputado Elita Arquínio, deputado Leonidio Bolsas, deputado Sargento Rodrigues e deputado Leonidio Bolsas. Passa-se a primeira fase da ordem do Diga e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em segundo turno, o projeto de lei complementar número 46 de 2020, governador do Estado, que altera a lei complementar número 64, de 25 de maio de 2002, e a lei complementar número 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências, de autoria do governador do Estado, Romeu Zema Neto. A presidência avoca para a senhora da pedida matéria e passa a emitir seu parecer. Suspenda a presente sessão por alguns minutos. Do projeto de lei complementar número 46 de 2020, de autoria do governador do Estado, encaminhada por meio da mensagem 89 de 2020, a proposição empígrafe altera a lei complementar número 64, de 25 de março de 2002, e a lei complementar número 132, de 27 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências. Publicada no Diário Legislativo de 24 de junho de 2020, foi a proposta encaminhada para as Comissões de Constituição e Justiça do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública, e retorna agora a este órgão colegiado, a fim de receber, parecer, para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 139, combinado com o artigo 102, artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Suspendo a presençação por um minuto. Obrigado. Ações do regime previdenciário de servidores civis do Estado, ajustando as recentes alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, Emenda Constitucional 103 de 2019, bem como alterações no Estatuto dos Servidores Públicos Civis, no que tange ao sistema remuneratório, suprimindo e alterando parcelas remuneratórias indenizatórias devidas aos servidores públicos. Nos termos da mensagem que encaminha a proposta, em linhas gerais, o projeto de lei complementar procura conciliar os legítimos interesse dos servidores públicos do Estado e da sociedade mineira. Sob a perspectiva dos servidores, o projeto visa garantir a regularidade do pagamento dos servidores dos benefícios previdenciários no presente e no futuro, tendo em vista a natureza solidária e intergeracional do sistema. No que concerne ao Estado, a lei, uma vez aprovada, propiciará o saneamento das contas públicas referente à temática da Previdência, no médio e longo prazo. E, em relação à sociedade, o equilíbrio fiscal possibilitará que os serviços públicos essenciais prestados à população sejam estendidos em sua acessibilidade e aperfeiçoados em sua qualidade. Suspendo do apresente sessão por cinco minutos. O projeto de lei em exame da forma como encaminhado pelo governador do Estado busca promover alterações do regime previdenciário de servidores civis do Estado, ajustando as recentes alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, bem como alterações no Estatuto dos Servidores Públicos Civis no que tange ao sistema remuneratório, suprimindo e alterando parcelas remuneratórias e indenizatórias devidas aos servidores públicos. Nos termos da mensagem que encaminha a proposta, em linhas gerais, o projeto de lei complementar procura conciliar os legítimos interesses dos servidores públicos, do Estado e da sociedade mineira. Sobre a perspectiva dos servidores, o projeto visa garantir a regularidade do pagamento dos benefícios previdenciários no presente e no futuro, tendo em vista a natureza solidária e intergeracional do sistema. O que concerne ao Estado, a lei, uma vez aprovada, propiciará o saneamento das contas públicas referente à temática da Previdência, no médio e no longo prazo. E, em relação à sociedade, o equilíbrio fiscal possibilitará que os servidores públicos essenciais, que os serviços públicos essenciais prestados à população sejam estendidos em sua acessibilidade e aperfeiçoados em sua qualidade. Durante a tramitação da proposta, no primeiro turno, a Comissão de Justiça promoveu o seu desmembramento em duas comissões específicas, com fundamento no artigo 173, parágrafo 6 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Assim, foi apresentado o substitutivo número 1, contendo apenas as regras que envolvem as alterações do regime previdenciário e a matéria de natureza administrativa, que foi retirada, passou a tramitar separadamente sobre o novo número. A proposta recebeu parecer pela rejeição na Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e a Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentou. Em plenário, o projeto recebeu emendas sobre os quais esta comissão se manifestou e apresentou o substitutivo número 2, o qual incorporou as emendas número 1, 12, 45, 55, 57 e 63. O projeto foi, então, aprovado em plenário na forma do substitutivo número 2. Apresentada uma breve síntese da proposição e da sua tramitação até aqui, passamos a terceiras considerações acerca do mérito que envolve o tema. Quanto a esse aspecto, entendemos que, conforme já abordado por essa comissão, diante da aprovação do emenda constitucional nº 103 de 2019, cabe ao Estado ajustar suas regras previdenciárias ao novo parâmetro condicional. As normas previdenciárias trazidas no projeto de lei complementar procuram também, na medida da realidade atual, adequar o sistema previdenciário à capacidade econômica e financeira do Estado, visando a sua sustentabilidade. Isso se dá por meio da fixação de novas alíquotas e contribuições previdenciárias e adoção de novos requisitos e critérios para a concessão de benefícios do regime próprio e da previdência social, aposentadoria e pensões. Além disso, busca-se fazê-lo por meio de mecanismos que promovam maior justiça social, a exemplo da adoção de alíquotas progressivas. Após a aprovação do substitutivo nº 2 em primeiro turno, ao aprofundar a análise da proposta, encontramos algumas questões que merecem ajustes, no intuito de adequar a técnica legislativa e as mudanças propostas na PEC nº 55 de 2020, o que fazemos por meio do substitutivo nº 1 apresentado ao final. Dentre as citadas alterações, destacamos as mais significativas, quais sejam a adequação da regra de reajuste da pensão dos policiais em caso de morte, em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, inserção de dispositivo de forma a preservar as competências relativas aos repassos e retenções de recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e membros dos poderes e órgãos do Estado, previsão de prazo para envio de proposta para instituição de benefício especial para os servidores que emigrarem para o regime de previdência complementar, adequação do marco temporal de ingressos dos servidores no regime de previdência complementar, manutenção da atual entidade gestora do regime de previdência dos servidores do Estado e mudanças relativas às regras para fixação do valor do benefício de aposentadoria. Ainda como destacar que acolhemos sugestão de emenda do Bloco Democracia e Luta para alterar a forma de cálculo, entre outras, com a finalidade de manter o percentual de 80% das maiores contribuições relativa às regras para fixação do valor do benefício de aposentadoria. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 46 de 2020, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido apresentado a seguir. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Solicito a suspensão dos trabalhos por alguns minutos. Sim, a sessão está suspensa. Proposta de emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O artigo 6º, os incisos 2, 3 do artigo 15 e o artigo 19 da Lei Complementar nº 64 de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o artigo 19A. Desse é o artigo 19A da Lei Complementar nº 64 de 2002, a redação que segue, acrescentando-se o artigo 19A. Artigo 19. A pensão por morte concedida dependente do servidor público será equivalente a uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor daquela, ou a da que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, a crescida de cotas de 10% percentuais até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. As cotas para o dependente que se refere ao CAPO cessarão com as perdas da condição de dependente e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservando o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Parágrafo 2º. A não reversão das cotas previstas no parágrafo 1º não se aplica à cota familiar a que se refere ao CAPO. Parágrafo 3º. Na imposta de existir dependente, inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte que trata o CAPO será equivalente a 1º. 100% da aposentadoria recebida por servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 2º. Uma cota familiar de 60% é crescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100% para que o valor que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 4º. Quando não houver mais dependente, inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no CAPO do artigo 1º. Parágrafo 5º. A condição de dependente, inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, poderá ser reconhecida previamente ao óbito segurado mediante avaliação de junta médica do órgão policial competente, observada a revisão periódica da referida avaliação na forma da legislação. Parágrafo 6º. O benefício previsto neste artigo será reajustado em conformidade com as normas do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 7º. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos os beneficiários em cotas iguais, excetuado o valor ou percentual assegurado ao pensionista alimentar, cujo valor de benefício tenha sido fixado judicialmente, atendido os seguintes requisitos. 1. Antes de se apurar os valores devidos aos pensionistas previdenciários, o valor ou percentual da pensão fixada a título de alimentos deverá ser subtraído o valor integral da pensão por morte. 2. O beneficiário que não seja dependente ou previdenciário e a quem tenha sido assegurado apenas o recebimento de pensão alimentícia, não concorre ao rateio previsto no CABT. Parágrafo 9º. Quando se tratar de única fonte de renda mensal formal oferida pelo dependente, o beneficiário da pensão por morte não poderá ser inferior ao salário mínimo. Artigo 19A. A pensão por morte devida aos dependentes e ocupantes de cargos de carreiras policiais, de agentes penitenciários e de agentes sócio-educativos e aos membros da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, será equivalente a uma cota familiar de 70% do valor da remuneração, a crescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. A pensão por morte devida aos dependentes e ocupantes dos cargos de carreiras policiais, de agentes penitenciários, de agentes sócio-educativos e de membros da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, em decorrência da agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será equivalente à remuneração do cargo e será vitalício apenas para o cônjuge, o companheiro ou a companheira. Parágrafo 2º. O benefício previsto neste artigo será reajustado em conformidade com o valor da remuneração. Parágrafo 3º. Aplique-se o disposto no artigo anterior aos dependentes e ocupantes dos cargos de carreiras policiais, agentes penitenciários e de agentes sócio-educativos e aos membros da Polícia Legislativa a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, naquilo que for compatível. Emenda número 2, de autoria do deputado Braulio Braz. As contribuições previdenciárias do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Civis, MGPREV, deverão ser utilizadas exclusivamente para custeios dos benefícios sociais a que se destinam. É vedado qualquer outro tipo de empenho. Emenda número 3, de autoria da deputada Delegada Sheila. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 6º do artigo 19. Parágrafo 6º. A pensão por morte devido às dependentes e ocupantes de cargos de carreiras policiais, oficial-judiciário, oficial-judiciário-avaliador, agente penitenciário, agente sócio-educativo e os membros da Polícia Legislativa a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será equivalente à remuneração do cargo e será vitalícia apenas para o cônjuge, companheiro ou companheira. Emenda número 5, de autoria da deputada Beatriz Sequeira. Suprime-se o artigo 4º do artigo 65 do projeto de lei complementar número 46 de 2020. Emenda número 6, de autoria da deputada Sheila, delegada Sheila e deputado Eli Grilo. O capítulo do artigo 19 da lei complementar número 64, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. A pensão por morte concedida à dependente de servidor público será equivalente a uma cota familiar de 70% do valor da procedura recebida pelo servidor ou, na imposta de óbito em atividade, do valor da remuneração do cargo efetivo, acrescido de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Emenda número 7, de autoria do deputado Mauro Ultramonte. Acrescente os parágrafos 9 ao artigo 28, de que trata o artigo 9 e desse substitutivo. Artigo 9, artigo 28, parágrafo 9. A alíquota dos aposentados e pensionistas a partir de 65 anos de idade terá incidência regressiva no percentual de 10% para cada ano transcorrido. Emenda número 8, de autoria do deputado Zé Reis. Acrescente os após a lei complementar número 46 de 2020, que acrescenta o artigo 31 da lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, artigo 30 da A, acrescenta o artigo 31, na lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. Artigo 31A. É assegurado aos servidores públicos referido no inciso 2 do artigo 3 da lei complementar nº 132, de 2014, o direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, observada a sistemática estabelecida nos parágrafos, o nome do referido artigo, e o direito a compensação financeira, de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal, nos termos da lei. O benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética acima das maiores gerações interiores, a data de mudança do regime, utilizados como base para as contribuições de servidor ao regime de previdência da União, nos Estados e do Distrito Federal, dos municípios, atualizados pelo Índice Nacional de Preços Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro Geografista, artigo 3GE, ou outro índice que venha substituí-lo, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência de julho 94, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, e o limite máximo a que se refere o capítulo deste artigo, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada pelo valor de conversão. O fator de conversão de que trata o parágrafo 1 deste artigo, cujo resultado é limitado ao máximo de 1, será calculado mediante a aplicação da seguinte forma, FC igual a TC barra FT, onde fator de conversão, FC, TC, quantidade de contribuições mensais efetuadas pelo servidor público de carga e movimento efetivo, acrescidos inclusive os períodos efetivamente averbados pelo servidor, até a data da opção, FT igual a 455, quanto o servidor titular do cargo efetivo do Estado de Minas Gerais de Ciôme, 390, quando o servidor titular de carga efetiva do município, se mulher ou professor de educação infantil e do ensino fundamental, nos termos do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, se homem. TT, igual a 325, quanto o servidor titular do cargo efetivo do Estado de Minas Gerais, de professor de educação infantil e do ensino fundamental, nos termos do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, sem mulher. Parágrafo 11. O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão do benefício, quando, nos termos respectivos às leis cumprimentais, o tempo de contribuição exigido para a concessão da apostadoria do servidor com deficiência, ou que exerça atividade de risco, ou cuja atividade seja exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, por inferior ao TT, de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 12. O benefício especial será pago pelo órgão competente do Estado de Minas Gerais, por ocasião da concessão da apostadoria, inclusive por invalidez, ou pensão, por morte, pelo regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, ou o artigo 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais, enquanto perdurado o benefício pago por esse regime, inclusive junto com a gratificação natalina. Parágrafo 13. O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao benefício de apostadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência social. Emenda 10. De autoria do deputado José Reis. Acrescentes ao parágrafo 7 do artigo 28 da Lei Cumprimentar 64 de 2002, modificado pelo artigo 17 do primeiro substitutivo ao projeto de Lei Cumprimentar nº 46 de 2020, com a seguinte redação. Artigo 28, parágrafo 7. A alíquota dos aposentados pensionistas a partir de 65 anos de idade terá incidência regressiva no percentual de 10% para cada ano transcorrido, com o termo final aos 75 anos de idade. Emenda nº 11. De autoria do deputado José Reis. Acrescenta-se o parágrafo único ao inciso 4 do artigo 37 do primeiro substitutivo ao projeto de lei Cumprimentar nº 46 de 2020, com a seguinte redação. Artigo 37, parágrafo 4, capítulo 4, inciso, parágrafo único. Receberão seus proventos diretamente do Tribunal de Justiça do Estado, magistrados ativos e inativos, servidores ativos e inativos, pensionistas. Emenda nº 12. De autoria do deputado Mauro Ultramonte. Acrescentes onde convier os valores de referência utilizados para fins de fixação das faixas de incidências alíquotas progressivas e cobranças das contribuições dos servidores ativos, aposentados e pensionistas serão atualizados na mesma data e com os mesmos percentuais em que se der a atualização do índice nacional de peso consumidor amplo e PCA. Emenda nº 13. de autoria dos deputados André Quintão, doutor Jean Freire, Virgílio Guimarães, deputado Cristiano Silveira, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Ulisses Gomes, deputado André de Jesus, deputada Marília Campos, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Celindo Citroacel, deputada Elismar Prado, deputado Marquinhos Lemos e deputada Leninha. Desse a seguinte redação ao inciso 1º do artigo 7º a que se refere o artigo 4º da proposta de lhe cumprimentar nº 46 de 2020. Artigo 7º. A fixação do valor do benefício de apostadoria dos servidores públicos e civis observar-se-á os seguintes critérios. 1. A média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições dos servidores aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, para os demais servidores ocupantes de carga eletiva. Emenda nº 14. Última emenda. De autoria, deputado André Quitão, Jean Freire, Virgílio Guimarães, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes, Betão, deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Marília Campos, Beatriz Serqueira, deputado Celinho Citroacel, Elismar Prado, deputada Leninha e deputado Marquinhos Lemos. Desse a seguinte redação aos artigos 11, 13, 16 e inciso 1 do artigo 65 e suprima-se e suprima-se os artigos primeiro, décimo, décimo quarto, vigésimo, vigésimo primeiro a trigésimo segundo, trigésimo quinto a quinquagésimo quarto, quinquagésimo oitavo a sexuagésimo segundo, os incisos 3, 4 e 5 do artigo 65 e o artigo 66 do projeto de lei complementar número 46, 2020. Artigo primeiro, o parágrafo segundo do artigo 29, o artigo 30, o parágrafo único do artigo 31, o artigo 36, o parágrafo segundo do artigo 38 e o capto do artigo 39 da lei complementar número 64, de 2002, passo a vigorar com a seguinte redação, artigo 29, parágrafo segundo, artigo 30, artigo 31, parágrafo único, artigo 36, os recursos das contribuições que se referem aos artigos 29 e 30 serão destinados ao IPZENG. Artigo 38, a concessão de pensão por morte caberá ao IPZENG, observado e exposto nesta lei complementar. artigo 39, compete ao Estado por meio do IPZENG assegurar, artigo 13, os artigos 45, 48 e o capto do artigo 57 da lei complementar número 64, de 2002, passo a vigorar com a seguinte redação, artigo 45, artigo 48, o regime próprio de previdência será gerido pelo Estado e pelo IPZENG, observado e disposto nesta lei complementar, na legislação aplicável e nas normas gerais de contabilidade e de atuaria, com a finalidade de garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 57, cabe ao órgão ou entidade responsável pelo pagamento e a mineração dos proventos dos segurados que é tratado ao artigo 3º, o recolhimento das contribuições que se referem aos artigos 29 e 30 e o respectivo repasse ao IPZENG. Artigo 16, o artigo 3º e o artigo 21 da lei complementar 132 de 2014 passam a vigorar com a seguinte redação, artigo 3º e o artigo 21, os recursos provenientes oriundos da compensação financeira de que tratam os parágrafos 9º e 9º A do artigo 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao Instituto de Previdência Servidores do Estado de Minas Gerais de IPZENG, responsável pelo pagamento dos benefícios do regime próprio de previdência social de que trata a lei complementar nº 64 de 25 de maio de 2002. Artigo 65, ficam revogados primeiro, os parágrafos 2º e 4º do artigo 8º e os artigos 22 a 24 da lei complementar nº 64 de 2002. Suprima-se os artigos 1º, 10º, 14º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 31º, 32º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 47º, 40º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 40º, 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 40º quarentésimo oitavo, quarentésimo nono, quinquagésimo, quinquagésimo primeiro, quinquagésimo segundo, quinquagésimo terceiro, quinquagésimo quarto, quinquagésimo oitavo, quinquagésimo nono, sexagésimo, sexagésimo primeiro, sexagésimo segundo, os incisos terceiro, quarto e quinto do artigo 65 e o artigo 66 do projeto de lei cumprimentar número 46 de 2020. Deixo de receber, por estarem contempladas no parecer, nos termos do artigo 173 do regimento interno, as emendas 1, 5 e 14. Deixo de receber, opino pela rejeição das propostas de emenda 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 12. E opino pela aprovação da emenda número 13. Registramos e agradecemos a presença, remotamente, da deputada André de Jesus, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Elita Arquínio, Leonidio Bolsas, Moro Tramonte, Roberto Andrade, Raul Belém, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Ulisses Gomes e Zé Reis. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Para discutir a matéria, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Encaminhar. Ação encaminhar. Concedo a palavra para discutir a matéria, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, 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 está me ouvindo? Sim, deputado, tem vossa excelência a palavra. Presidente, antes de iniciar a discussão, eu gostaria de pedir a vossa excelência que pudesse suspender a reunião por três minutos para entendimento, até porque eu preciso tratar com vossa excelência e com o líder de governo, o deputado Raul Belém, assuntos que tratam da discussão da matéria, e eu gostaria que vossa excelência pudesse suspender por três minutos apenas, por gentileza. Vossa excelência quer fazer a discussão daquela emenda apresentada dos 70%? Não, presidente. Este é um dos assuntos, mas eu preciso tratar com vossa excelência. Então suspenda a apresentação por três minutos. Presidente. Sim, deputado, tem vossa excelência a palavra. Agradeço, vossa excelência, pela atenção que vossa excelência teve, tem que suspender a reunião. Mas, vossa excelência, sabe a complexidade dessa matéria e, obviamente, o cuidado que todos nós parlamentares temos que ter. Vossa excelência sempre tem demonstrado, ao longo desse tempo de discussão dessa matéria, muita paciência com todos nós, mas, obviamente, compreendendo o impacto que isso tem, do ponto de vista jurídico, em todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Nós temos uma preocupação, tive a oportunidade de, nesses últimos três dias, manifestar essa preocupação com o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patroso, com o líder Cássio Soares, com o líder Gustavo Aladares, com o líder deputado Sábio Souza Cruz, em relação a essa questão da pensão por morte, que está aí prevista no caput do artigo 19. Em conversa, agora, com o líder Raul Belém, vossa excelência, ficou definido que a cota familiar mínima não será 60, mas sim 70%. Essa era uma demanda que todos os servidores da segurança pública estavam cobrando de mim, do deputado Elegri, da deputada delegada Sheila, e de outros colegas deputados, do deputado Mauro Tramonte, e de tantos outros colegas, o deputado João Vítio Xavier, deputado João Leite, vários outros colegas deputados e deputadas, estavam sendo cobrados em relação a esse assunto. Em relação ao parágrafo 7º do artigo 9º, ou seja, o benefício previsto nesse artigo, será registrado em conformidade com as normas do Regime Geral de Previdência, Vossa Excelência fez um ajuste, exceto o disposto no parágrafo 6º, ou seja, a pensão integral que trata dos servidores da segurança pública, policiais civis, policiais penais, sócio-educativos. Para essas categorias, se a morte for em serviço ou em razão da atividade, a pensão integral, e será reajustada conforme o salário dessas categorias forem reajustadas. Tivemos, deputado João Magalhães, muitos avanços também na PEC, ali, como relatou o deputado Carlos Soares. Muitos avanços nós tivemos em relação a, eu diria, o tempo de contribuição, o tempo no cargo, a transição que não chegou exatamente onde nós gostaríamos de chegar, que era 30%. Mas nós conseguimos de 100% para 50% o período faltante da transição. Então, asseguramos que todos aqueles que estão hoje dentro das instituições, no caso da Polícia Civil, nós teremos aí a questão obedecida, a aposentadoria será feita nos termos da Lei Complementar 129, de 2013, que trata da Lei Orgânica da Polícia Civil. Nós ainda estamos em contato com os demais líderes, vamos continuar até amanhã para que a gente possa fazer os últimos ajustes. já que o presidente deverá pautar essa matéria, tanto o PNC 46 quanto o APEC 55. Amanhã, as duas matérias em segundo turno para votação definitiva. Mas eu considero, deputado João Magalhães, que a Vossa Excelência fez alguns ajustes aí necessários. Ontem, eu quero deixar claro aqui, ontem, para o conjunto de todas as servidoras, mulheres servidoras de todo o serviço público de Minas Gerais, ontem nós conseguimos um avanço valioso, aperfeiçoando o artigo 146 da APEC 55, que foi acatado o nosso pedido, junto ao deputado Cássio Soares, o relator da APEC, e atendido também pelo presidente Agustinho Patrúcio, que nos ajudou a fazer as alterações, uma vez que as servidoras, que têm hoje em torno de 15, 12, 13, 11, 10 anos, servidores e servidoras, teriam enorme prejuízo na sua aposentadoria. A regra estabelecida para quem ingressasse depois da emenda constitucional, estaria melhor de quem já tinha percorrido aí 10, 12, 15 anos. Então, foi feito o ajuste no artigo 146. Eu quero aqui agradecer, ontem eu não tive a oportunidade, pelo adiantar da hora, que a APEC 55 foi votada ontem, eu estava também acompanhando, mas eu quero aqui agradecer ao deputado Cássio Soares, ao deputado, o presidente Agustinho Patrúcio, que propiciou o encontro com os líderes e fez esse ajuste em tempo A. Mas eu espero, deputado João Magalhães, vossa excelência, como relator, que tem demonstrado aí absoluta paciência com todos nós, eu quero ainda buscar, de vossa excelência, até amanhã, do líder do governo, o deputado Raul Belém, e dos demais líderes, inclusive do presidente da Assembleia, para que a gente possa fazer os últimos ajustes finais, até amanhã, no momento da votação. É óbvio que, do jeito que a reforma da Previdência chegou na Assembleia, e do jeito que ela está sendo votada, tanto no PNC quanto na APEC 55, houve avanços extremamente significativos. E eu falo aqui, de forma muito especial, para o conjunto da segurança pública. Esse dispositivo, colocado por vossa excelência, deputado João Magalhães, lá no parágrafo 7º do artigo 19, que trata das pensões integrais dos servidores da área da segurança pública, está previsto no parágrafo 6º do artigo 19, que trata da pensão integral, nesse parágrafo, a vossa excelência acrescentou que os reajustes não serão em conformidade ao regime geral da Previdência, mas sim, quando reajustados, os salários dos respectivos servidores da segurança pública nativa. E isso foi muito importante, porque lá também nós deixamos consignar a paridade com a integralidade, e diversos pontos dessa reforma que nós conseguimos. E eu quero aqui, deputado João Magalhães, agradecer tanto o deputado Cássio Ales como vossa excelência, por ter conseguido, em todo momento, acatar das nossas sugestões, no que diz respeito à polícia legislativa. Então, eu queria aqui destacar que, hoje, a Polícia Civil, a Polícia Penal, os agentes sócio-educativos e a Polícia Legislativa estão sendo tratados de forma diferenciada da forma que determina o artigo 40 da Constituição, o parágrafo 4º B e o parágrafo 7, que manda tratar de forma diferenciada. Seja a idade mínima para a aposentadoria, o tempo de contribuição, o tempo de serviço no carro, tudo isso foi ajustado para que essas carreiras pudessem ter um tratamento específico. É bom deixar claro, deputado João Magalhães, para todos que estão nos ouvindo, que não se trata de um tratamento especial. Na última terça-feira, nós ficamos aí de 13 horas da tarde até as 22 horas, fazendo a discussão em primeiro turno do PLC 46, e eu tive a oportunidade de mostrar a matéria publicada pelo jornal O Tempo, onde a Polícia Federal fazia uma grande operação no país, mostrando o perigo e os riscos da atividade de quem exerce as funções de segurança pública. inclusive com a organização criminosa, o primeiro comando da capital, fazendo leilão para arrecadar recursos e falando até de promoção dos integrantes da organização criminosa à medida que esses matassem os agentes públicos da segurança pública. E são eles, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Socioeducativo, todas essas carreiras acabam tendo que ter um tratamento diferenciado em razão da sua atividade, porque além de ser uma atividade de risco, é uma atividade que é diferenciada não só numa troca de tiro, no risco de um capotamento de uma aviatura, mas com as ameaças que são feitas no dia a dia pelo exercício da atividade que são desenvolvidas. Eu tenho certeza, tanto eu, o deputado Elegrio, a deputada delegada Cheira, todos nós temos feito o possível para poder aperfeiçoar essa matéria e vamos continuar tentando melhorar até o último momento. Mas quero aqui deixar claro, deputado João Magalhães, que realmente nós conseguimos inúmeros avanços da forma que o texto chegou da forma original. Então, queria aqui agradecer a vossa excelência e dizer que nós vamos continuar ainda tentando aperfeiçoar, ainda mais, o caput do artigo 19 do PNC 46. Vossa excelência já tem nos ajudado à medida do possível. Mas tem hora que esbarra também nas, eu diria, naquilo que o governo se opõe. Então, vossa excelência acaba se esbarrando quando o governo alega uma série de dificuldades. cabe a nós fazer o convencimento dos demais líderes, dos demais colegas deputados e também de vossa excelência como presidente e relator da matéria. Eu queria agradecer a vossa excelência e dizer, vamos continuar fazendo contato com o presidente Agostinho Padrúcio, com o deputado André Quintão, com o deputado Cássio Soares, com o deputado Gustavo Aladás e o deputado Sábio Souza Cruz e vossa excelência para que a gente consiga cada vez mais ajustar o texto e entregar. Eu quero aqui deixar aqui fazendo a minha última fala. Nenhuma reforma é uma reforma do desejo dos servidores. Toda e qualquer reforma, deputado João Magalhães, ela está reformando, ela está inovando. O ideal era que os servidores continuassem com a regra que já se encontra. Eu falo isso porque nós temos servidores com 20, 25 anos de serviço público de uma forma em geral que já passaram por duas ou até três reformas. Então, não é justo que a regra seja alterada de forma muito injusta ou profunda que acabe inviabilizando muitas vezes uma aposentadoria até mesmo por questão da idade da pessoa que está no serviço público. Então, como não há uma reforma ideal, o que a gente trabalha é para que a reforma seja o mais justa possível. E é isso que nós estamos conseguindo fazendo o máximo para que não só os servidores da segurança são poucos, mas de outras carreiras talvez sejam contempladas. Agradeço vossa excelência pela paciência e agradeço vossa excelência por ter interrompido a reunião para que a gente pudesse fazer tratativas à parte no sentido de tentar buscar a melhoria e o aperfeiçoamento do texto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao deputado Eli Grilo. Presidente João Magalhães. Sim, deputado. Companheiros que se encontram aí na comissão, eu estou aqui em Uberaba, no meu escritório, e uma saudade imensa de todos vocês. Mas eu gostaria de dizer, João, que você foi uma das gratas surpresas que nós encontramos como relator dessa comissão, dessa PEC, desse PL 46. O Castro Soares fez o que podia, tentou atender de todas as formas e você também fez o mesmo, principalmente no que se refere aos corpos da segurança pública. Nós vimos que houve avanços lá na PEC na questão da integralidade e da paridade, no tempo de serviço. E agora, aqui no seu PL, PL 46, os avanços foram também significativos. Encontramos uma alíquota justa feita lá na FFO. O doutor Elito Arquino apresentou um número que a auditoria da Assembleia sacramentou. Nós encontramos uma saída para a pensão por morte, esquecendo aquela questão da regra geral de teto do INSS, mas integralidade. E agora, chegando a 70%, se tiver dois filhos ou três, vai chegar no limite máximo de 100%. Então, João, queria te pedir desculpa pelo tanto que eu te liguei, pelo tanto que eu te amolei. Raul Belém, líder do governo, está se revelando um grande líder, como foi o nosso amigo Luiz Humberto. Foi assim, o Cássio foi de uma grandeza tão grande que, pode ter certeza, ele será sempre lembrado, como você, João, será sempre lembrado pelas instituições de segurança, principalmente, polícia civil, polícia penal, socioeducativo. Esses estavam enforcados, estavam estrangulados, mas você e o Cássio atendendo a inúmeras solicitações das nossas instituições de classe, Sindepo Minas, Sindipol, Sindicato dos Escrivães, dos Peritos, dos Médicos Legistas, Associação dos Delegados, todos empenhados numa só batalha, buscaram o resultado junto a você e ao Cássio, que tinha a responsabilidade maior de trazer uma justiça significativa para nós do Corpo de Segurança. Então, o que eu tenho a fazer, João, é te agradecer. E, aquele dia que eu fiz o meu voto favorável à PEC 55, eu disse que eu queria acreditar que estava tratando com homens de palavra que cumpria os seus compromissos. E você e o Cássio e o presidente da Assembleia, Raul Belém, todos cumpriram aquilo que foi feito junto comigo, com o Sheila, com todos nós que nos sacrificamos naquele momento, mas tinha uma razão de ser, quero buscar o maior e a confiança de todos vocês. Presidente, João Magalhães, Cássio Soares, agradeço imensamente e, como disse o Sargento Rodrigues, até amanhã, Sargento Rodrigues, nós iremos continuar a nossa batalha, mas com a certeza de que já avançamos muito. Muito obrigado, João, muito obrigado a todos aí da comissão. Obrigado, senhor, doutor Eli. Como é bom para a gente ter um companheiro como o senhor, uma pessoa correta, de bem, atencioso, amigo, eu gostaria só de fazer um comentário aqui, antes de encerrar essa discussão, é sobre as propostas de emenda. Logo pela manhã, hoje, recebi uma enxurrada de telefonemas, de mensagens, de colegas deputados, de representantes de entidades, e eu quero aqui destacar, deputado Zé Reis, suas emendas são importantes, deputado, mas, infelizmente, nós não podemos acatá-la. Uma que era a questão do desconto de 10% a cada ano de aposentadoria, porque isso aí impacta no cálculo atorial. E a outra que a Vossa Excelência nos solicitou, que eram os recebimentos para os proventos diretamente do Tribunal do Estado. Também era impossível porque a gente estava dando tratamento diferenciado uma carreira. Outra emenda que eu fui muito procurado hoje pela manhã foi a emenda da deputada, da delegada Leila, da delegada Sheila e do nobre deputado Eli Grilo, que é a questão dos oficiais de justiça. avaliadores. Da delegada Leila, da delegada Sheila, é dos oficiais de justiça avaliadores. Inclusive, também recebi várias mensagens de ligação do Jackson e de outros dirigentes sindicais. Também, infelizmente, não pudemos acatar, uma vez que não foi, essa matéria não foi contemplada na PEC 55. Então, ela ficou prejudicada e, por isso, nós demos o parecer pela rejeição. Encerrada a excursão, em votação, o parecer pelo processo nominal, salvo proposta de emenda. Para encaminhar, conceda a palavra à nobre deputada Beatriz Serqueira. Bom, presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares. Em especial, me permita cumprimentar meu líder de bloco, que tem nos liderado com muita competência, sensibilidade, firmeza, deputado André Quintão, que está aqui conosco, nosso líder da maioria, da minoria, líder da minoria, deputada Ulisses Gomes, que está aqui conosco. Cumprimento todos os deputados e deputadas que acompanham essa reunião e faço um cumprimento especial aos servidores públicos que nos acompanham também, nós começamos aqui os trabalhos às 10h30 hoje e fomos ao longo do dia. É impossível resumir ou sintetizar em 10 minutos todo esse processo, mas eu queria trazer algumas considerações no encaminhamento da votação do parecer, posicionando aqui não apenas o meu voto, mas todo o posicionamento do bloco parlamentar, democracia e luta e um pouco do nosso trabalho. Essa reforma da Previdência, PEC e Projeto de Lei Complementar, essa reforma chegou à Assembleia alicerçado num falso discurso de que era preciso a reforma para equilibrar as contas. Essa discussão é uma discussão que tem sido feita nacionalmente, colocando o funcionalismo público como aquele responsável pelos problemas fiscais, financeiros do país e que, portanto, as reformas seriam necessárias. Essa semana, inclusive, o presidente da República encaminhou uma reforma administrativa ao Congresso e eu não tenho dúvida de que essa será a próxima pauta que nós enfrentaremos aqui na Casa. e, alicerçado no que não é real, vai se constituindo um processo que acabou possibilitando a tramitação da reforma da Previdência aqui no Estado. Proporcionalmente, o Brasil tem menos servidores públicos que os Estados Unidos e países da Europa. 13% do PIB é voltado para os salários dos servidores, mais a metade ganham até três salários mínimos. Eu sou de uma categoria que tem média de remuneração de R$ 2.200 aqui no Estado, média, o que significa que a ampla maioria recebe abaixo disso como salário líquido. Mas o Brasil desembolsa 38% do orçamento da União para banqueiros e rentistas, ou R$ 1 trilhão do orçamento federal. federal. Então, nós estamos, tramitou na Assembleia a reforma errada, porque o alvo não são os servidores, o alvo não são as servidoras públicas. Então, a reforma que tramitou na Assembleia foi a reforma errada. Portanto, desde o início, a reforma errada no momento errado. Nós estamos com o presidente, com o governo federal, que dos R$ 38 bilhões da verba emergencial para o enfrentamento à pandemia, com mais de 100 mil mortes, ele investiu R$ 11 bilhões, dos R$ 38 que deveria ter investido. O momento errado, que foi o momento de uma pandemia. Então, eu queria primeiro trazer essa consideração. É a reforma errada na hora errada. Uma pandemia não é hora de alterar a Constituição do Estado, não é hora de fazer um processo sem que os interessados pudessem acompanhar. Eu fui dirigente sindical por um bom tempo. E toda vez que tinha demanda do funcionalismo, nós passávamos o dia dialogando com os deputados, propondo, avaliando textos, proposições. Eu, aqui na cadeira, só pude fazer isso ligando para as entidades e para os dirigentes sindicais, fazendo consultas em relação a várias questões que nós fomos discutindo. Acho que é a primeira vez que uma reforma que altera tanto a vida dos servidores tramita sem que os dirigentes sindicais pudessem sequer fazer o acompanhamento em tempo real e presencialmente, dando o seu posicionamento em relação aos textos e a tudo que estava sendo discutido. Nosso posicionamento do bloco desde o início foi não a votação de um processo tão complexo durante a pandemia e sem que as pessoas interessadas pudessem ter amplo acesso ao Parlamento Mineiro. Não tiveram em função da pandemia. A reforma tramitou, aprovada em primeiro turno, nós estamos em discussão para o segundo turno, utilizamos de todos os instrumentos regimentais que nós tivemos. Quero aqui, inclusive, esclarecer que nós não ficamos no não pelo não, nós disputamos conteúdo, foram dezenas de emendas construídas coletivamente, tanto ao PLC quanto à PEC, apresentadas e fizemos a disputa do seu conteúdo. mas como você tem uma estrutura de reforma que é uma estrutura de responsabilizar o servidor, foram possíveis poucas alterações. Mas eu não tenho dúvida, deputada André Quintal, como a deputada Marília nos lembrou hoje, o papel da oposição foi fundamental, sem contraditório, sem o debate, sem a exposição dos problemas, nós estaríamos já com uma reforma da Previdência Sindical e Administrativa aprovada, eu não tenho dúvida disso. Então, o papel do contraditório é essencial à democracia em que pese o erro do momento que nós estamos fazendo essa votação. Dito isso, presidente, eu quero ainda trazer uma consideração da importância dos servidores do lado de fora terem o direito à sua manifestação. Então, eu deixo uma consideração para que nós possamos refletir melhor sobre esse processo de militarização dos demais poderes do Estado que nós enfrentamos ultimamente. Cada poder tem o seu papel e tem o seu trabalho. Não é possível nenhum processo de militarização em nenhum poder, porque não é pela militarização que nós vamos resolver os conflitos que são essenciais à democracia. Nesse processo de encaminhamento à votação, o nosso posicionamento enquanto bloco permanecerá o mesmo de votar contra a reforma da Previdência. Mas do nosso trabalho parlamentar em diálogo com as lideranças, em diálogo com o presidente da comissão, em diálogo com os demais líderes, possibilitou que nós trouxéssemos a essa comissão e a comissão especial questões que diminuíram danos aos servidores. E essa é a nossa função parlamentar. A primeira delas, votada pelo debate do deputado André Quintão, a retirada da cobrança extraordinária, porque o governo queria, além da cobrança que já está aumentando, ele queria autorização para mais uma cobrança. Algumas pessoas pediram para explicar isso, você teria no seu contra-cheque duas cobranças, aquela que aumentou e uma extraordinária que o critério era o déficit. Como o governo apresentou um estudo raso de déficit até 2050, você começaria com a contribuição e você começaria com uma contribuição extraordinária. Então, o trabalho do Bloco Democracia e Luta nesse processo possibilitou, tanto na PEC ontem, quanto também estavam no PLC e foi retirado no parecer do presidente, o trabalho tirou a segunda contribuição que você faria por proposta do governador Romeu Zema. O segundo trabalho que eu acho essencial, porque não foi demonstrada a necessidade, o nosso trabalho, a emenda apresentada e a votação que será feita aqui na comissão, retirará o IPSENG da reforma da Previdência. Eu acho que de todos é o IPSENG que hoje tem quase um milhão de beneficiários, essas pessoas sequer, não sei, sequer se sabiam das alterações que estavam sendo feitas. O IPSENG sai da reforma da Previdência com a apresentação do relatório do presidente, nós apresentamos emenda do Bloco Democracia e Luta, de modo que nós estamos preservando o IPSENG com o que ele é, a Previdência, a Assistência e a Saúde. Isso é um processo importantíssimo da preservação do patrimônio dos servidores. Segundo, e a autonomia do IPSENG conquistada recentemente também por iniciativa nossa em 2019. E, por fim, será que é objeto da emenda 13, a gentileza do número, a emenda de número 13, ela é importante para todo o funcionalismo com um detalhe que tem um impacto importante para o magistério. A reforma federal e a reforma do Zema era extremamente, é, nesse ponto, era extremamente cruel com o cálculo da aposentadoria, porque mudava de 80% das maiores contribuições para 100% de todas. O caso da educação, quem tem 25 anos de magistério ficou 17 com salário congelado. Então, a regra do Zema traria uma diminuição de remuneração de aproximadamente 60% na hora da aposentadoria da professora. Era 60%. Eu falei muitas vezes isso aqui, essa comissão eu falei muitas vezes e sempre trazia a simulação do impacto se a professora se aposentasse por essa regra que passaria a valer. A emenda de número 13 vai alterar isso da seguinte forma, todos os profissionais que hoje estão no Estado, a regra deixa de ser 100% de todas as contribuições e passa a ser 80% das maiores, como é uma regra atual. para os que entrarem, deixa de ter a referência de 100% de todas e será a referência de 80% das maiores e aí a proporção a partir do tempo de serviço. Mas a questão fundamental, e eu estou tentando ser didática, se o senhor me permitir mais alguns minutos, a questão fundamental é que hoje a professora com seus 25 anos, pela proposta do Zema, a sua aposentadoria seria 60% de toda a média de remuneração. A alteração proposta pelo Bloco Democracia e Luta, que será votada daqui a pouco, possibilitará uma enorme diferença na vida concreta das pessoas. E eu, particularmente, eu acho que a política tem sentido assim, quando altera a vida de um coletivo e de um coletivo por justiça, justiça social, por equidade. E, nesse caso, essa professora, ela não terá a redução de 60% no recebimento da sua aposentadoria. Ela terá o direito de receber 80% das maiores, a média de 80% das suas maiores remunerações com seus 25 anos de magistério ou com quantos anos os demais servidores tiverem. Eu estou falando da professora, mas isso servirá para todos os servidores. Então, hoje, quem é vinculado ao Estado não terá aquilo que nós denunciamos tantas vezes, a necessidade dos 40 anos de sala de aula para chegar aos 100% de toda a remuneração. É evidente que nós não queremos essa reforma, mas o nosso papel parlamentar, ele possibilitou uma redução de danos importante nesse processo que nós estamos enfrentando. Então, essas são as considerações, presidente, para explicar às pessoas, eu espero ter sido clara, porque discussão de previdência não é um debate assim, não é um debate muito fácil, muita regra, 80%, 100%, qual que é a diferença, mas é isso, esse é o trabalho, o resultado da emenda 13 e é o resultado do que já está incorporado no parecer do relator, tirar o IPSENG da reforma da Previdência. É claro que essa luta em defesa do IPSENG não terminou aqui, é claro que esse processo, nós ainda precisaremos fazer muita luta pelo seu fortalecimento, muita luta contra a sua privatização, mas, sem sombra de dúvidas, nós ganhamos aqui um fôlego na luta do patrimônio desses servidores e dessas servidoras. Então, são essas as considerações do encaminhamento, presidente. Eu vou manter o voto do bloco como nós trabalhamos durante toda a tramitação, durante toda a discussão do projeto, mas presto contas aqui do trabalho do nosso bloco parlamentar que possibilitou alterar objetivamente estes pontos e outros que foram alterados não em função direta por emenda nossa, mas em sombra de dúvida. Sem o contraditório, o que nós estaremos vendo era uma reforma ainda mais perversa do que essa que está em tramitação. E eu faço essa observação para dizer da importância do contraditório e da importância de respeitar esse contraditório nesse processo parlamentar em todos os demais. Então, são essas as considerações em relação ao projeto de lei complementar 46, prestando contas aos servidores que nos acompanham, todos os instrumentos foram feitos, todo o processo regimental foi feito, ajuizamento de ações na Justiça Federal foram feitas, não foi pouco que nós trabalhamos nesse último período. E defendo sempre a legitimidade de todos os servidores se manifestarem presencialmente, virtualmente, contra aquilo que eles já identificam como a retirada de direitos, porque eles sabem entender o que é a sua vida e essa vida concreta faz muita diferença. Eu lembrava outro dia que precisa de previdência é classe trabalhadora. Então, quem é precisa da aposentadoria é que sabe o impacto de todas essas questões nas suas vidas. No mais, nós seguiremos fazendo o trabalho em defesa dos serviços públicos, dos servidores, porque, ao fazê-lo, nós estamos defendendo a população mineira que tem o direito de uma prestação de serviço público de qualidade e os servidores não oneram e não são eles os responsáveis por nenhuma crise fiscal, nenhuma crise econômica, financeira, no Estado nem no país. Ao contrário, são eles que fazem a máquina pública funcionar, são eles que fazem todas as dimensões do Estado acontecerem, apesar das suas condições de trabalho, apesar da ausência de negociação. Eu nunca vivi o que os sindicatos viveram de um governo que não conversa com os sindicatos. Esse processo, ele foi péssimo e ele demonstra a dificuldade ou a incapacidade do governo de lidar com a diversidade e com a diferença. Então, essas considerações, presidente, em relação ao processo todo, tentando fazer uma síntese em relação ao projeto de lei complementar 46, em tramitação aqui na Comissão de Administração Pública. E agradeço, presidente, a confiança de cada entidade sindical que dialogou com o nosso bloco parlamentar. Nós somos extremamente honestos, transparentes, coerentes na luta que fizemos. E quando os projetos chegaram ao plenário, porque eu quero aproveitar também e explicar isso, nós lutamos muito para que os projetos não tivessem a condição de chegar ao plenário. No momento em que chegou ao plenário, nós disputamos o conteúdo com muitas emendas elaboradas e, antes disso, disputamos a política do momento errado, da reforma errada, através das comissões que nós fazemos parte e também do plenário. Então, quero agradecer, posso fazer esse nome do bloco? Democracia e Luta, a confiança, a relação honesta, solidária que nós tivemos com todas as entidades sindicais e agradecê-lo, presidente, pela relação de respeito. A política não sabe lidar com mulheres. Esse é um problema que nós ainda não superamos. A política acha que nós, mulheres, estamos no lugar errado, que os espaços de poder não são espaços para as mulheres. Então, nunca é demais lembrar que esse espaço também tem que ter mais mulheres. Todas as minhas costas aqui são 99% de mulheres fazendo todo o processo legislativo dar certo. Mas é preciso que esse espaço aprenda que as mulheres vieram e vieram para ficar. E eu espero que na próxima legislatura, em maior número, em diversidade de representação. Então, esse espaço aqui da política institucional é um espaço que sempre estranha às mulheres, como se a nossa voz fosse menor do que a voz dos homens. Então, eu falei muitas vezes aqui, inclusive roca, inclusive sem fôlego, mas eu não deixei de falar, porque a ocupação desse espaço é poder ver nosso para que mais mulheres ocupem esse espaço com a legitimidade da representação. Obrigada, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, vossa excelência, está me ouvindo? Sim, deputado, perfeitamente. Presidente, eu havia feito aqui a discussão da matéria e achei que seria, eu diria, o necessário para esclarecer principalmente a todos os sindicatos da polícia civil que estiveram conosco nessa luta o tempo todo. Mas eu acho, presidente, seria muito importante e por isso eu retornei aqui para encaminhar a matéria. Estou encaminhando, presidente, inclusive com voto favorável. É bom deixar isso claro aí para vossa excelência como membro efetivo dessa comissão. Na terça-feira, presidente, quando nós ficamos de 13 horas até as 22 horas, eu tive a oportunidade de pedir vista ao projeto e muitas vezes, presidente, quando a gente pede vista à matéria, aqueles que estão querendo que a matéria seja aprovada a toque de caixa ficam horrorizados, ficam assustados por que nós pedimos vista. Pedimos vista primeiro porque todo deputado tem direito de pedir vista à matéria quando ele entender que aquela matéria precisa ser melhor analisada. e foi isso exatamente que eu fiz. Primeiro, porque ela precisava ser melhor analisada por ser uma matéria extensa, um parecer longo. Segundo, como estratégia para forçar o governo a ceder do outro lado. E a estratégia funcionou, presidente. Funcionou porque vossa excelência como relator teve mais facilidade para acatar as nossas sugestões, inclusive, uma delas foi a melhoria das alíquotas que todo conjunto de servidores iriam, eu diria, conviver com elas até o restante da sua vida enquanto trabalhador nativa, enquanto aposentado. Portanto, era um ponto imprescindível. Melhoramos bastante, presidente, as alíquotas que vossa excelência acatou as sugestões. E acatou porque nós pedimos vista. e o pedido de vista assustou o governo e aquelas lideranças que queriam correr com a matéria. Essa foi a primeira estratégia que deu certo. A segunda estratégia, presidente, foi exatamente combinar com alguns colegas deputados e deputada para que a gente não votasse a PEC 55 em primeiro turno. Por qual motivo? Porque nós tínhamos um número de deputados que se não votassem naquela época a PEC não seria aprovada em primeiro turno. O presidente teria que suspender a reunião e teria que chamar a todos nós para uma mesa de negociação, o que facilitaria o nosso trabalho enquanto representante de classe e, de preferência, enquanto representante dos servidores da Segurança Pública. Então, presidente, de certa forma, eu fui aqui, eu diria, talvez, provocado para poder trazer esse assunto. A estratégia de não votar a PEC 55 no primeiro turno era uma estratégia absolutamente acertada. Mas, alguns combinaram, cumpriram. Outros, não cumpriram, cumpriram. E aí, entenderam que deveria confiar naqueles que estavam pedindo os votos para aprovação da matéria. Cada um usa uma estratégia. Como eu já tenho, presidente, um pouco mais de tempo de mandato que já estou exercendo o sexto mandato consecutivo, eu escolhi um caminho onde a gente tivesse o trunfo a nosso pavor no momento de poder retomar as negociações. Eu sempre disse, eu fui muito claro a todo momento, eu não sou contra a reforma, eu não fiz oposição ao governo para simplesmente chegar ao final dos trabalhos e da tramitação da reforma da Previdência e dizer, olha, eu fiz só oposição e não propus nada. Não, nós usamos estratégias para exatamente em nome dos servidores. E eu quero aqui, presidente, aproveitar mais uma vez nesse momento de parabenizar aqui o CIDPEC, o CIDPOL, o CINDEPO Minas, a Associação dos Alegados, a AMASP, o CINDASP, o CINDSEZENG, a ESPOL e o CINDEP. É o conjunto de sindicatos de servidores da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Sórcio Educativo e, obviamente, também parabenizar aí os policiais legislativos, que mesmo sendo servidores do Poder Executivo e não podendo exercer de forma, eu diria, direta, tiveram aí a forma de fazer o contato conosco, nos bastidores e pedir esse apoio. Vou repetir, presidente, a forma que nós escolhemos no primeiro turno de não votar a PEC 55 e demonstrar para o governo que faltaria voto para aprovação era uma estratégia absolutamente correta, porque forçaria o governo a chamar a todos nós e, especialmente, diversos deputados que estão defendendo esse tema, defendendo as causas da segurança pública, para sentar e negociar. o trunfo ficaria conosco, mas como a estratégia não se concluiu porque alguns parlamentares deixaram de votar e outros votaram, o governo reverteu esse trunfo da estratégia e nós tivemos que, obviamente, confiar naqueles que estavam falando que iriam negociar conosco. Avançamos? Avançamos, sim, mas a estratégia estava absolutamente correta e eu continuo defendendo. Tanto é, presidente, que amanhã, na votação da PEC 55, o governo precisará, novamente, de 48 votos favoráveis. Nosso voto é um voto favorável, mas eu espero que, até amanhã, a gente consiga ainda aperfeiçoar ainda mais a matéria que está tramitando. Tanto o PLC 55, aliás, o PLC 46, quanto a PEC 55, ambos projetos que tratam da reforma da Previdência. Queria agradecer, presidente, mais uma vez sua atenção e dizer que a Vossa Excelência fez todo o possível para nos ajudar, todo o possível para fazer com que a gente pudesse avançar. E, mais uma vez, eu quero cumprimentar, porque nós não ficamos, presidente, apenas dizendo que nós estávamos na pandemia e que nós não deveríamos manifestar. Pelo contrário, porque nós, da área de segurança pública, não defendemos a hashtag fique em casa. nós defendemos a luta e partimos para a luta. Foram quatro mobilizações realizadas pelas Forças de Segurança Pública e demos uma demonstração clara que polícia civil, polícia penal e só educativo estão unidos lutando pelos seus direitos e fomos à Praça Pública, realizamos audiência pública e Praça Pública, demonstramos a nossa satisfação, porque essa história de hashtag fique em casa combina muito bem, presidente, com a artista da Globo ou daqueles que querem fazer isso, um cavalo de guerra ideológico. E não é o caso dos servidores da segurança pública. Pelo contrário, nós, como a rua, lutamos e, obviamente, os deputados que estavam à frente dessas mobilizações conseguimos avanços, eu diria, muito expressivos com a reforma da Previdência. Muito obrigado, presidente. Encaminho o voto favorável ao PNC 46. Deputado, obrigado, deputado. Está encerrada a discussão. Está encerrado o encaminhamento. Em votação, o parecer pelo processo nominal salvo propostas de emenda. Como vota, deputada Beatriz Serqueira. Já exposto, presidente, em nome do Bloco Democracia e Luta, voto contra. Vota não. Como vota, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém. vota sim. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas, lá direto da nossa Uberlândia. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Em votação, pelo processo nominal, as propostas de emenda que receberam opinião favorável do relator. a emenda número 13 do Bloco Democracia e Luta. Como vota, deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Vota sim. Como vota, deputado Roberto Andrade. Voto sim, em homenagem à deputada Beatriz Serqueira. Como vota, deputado Raul Belém. Pode falar tem que registrar. Tem que registrar. Isso. Presidente. Vota sim. Como vota, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, tem que ser dito ao microfone porque os atos da administração pública são revestidos de solenidade. Voto sim, presidente. Vota sim. Deputado Leonidio Bolsas, voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. A emenda número 13 do Bloco Democracia e Luta foi aprovada. em votação pelo processo nominal as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Emendas número 3, 6, 8 a 2, 3, 6 a 8 e 10 a 12. Como vota, deputada Beatriz Serqueira. Vota a favor das emendas, presidente. Como vota, deputado Roberto Andrade. Voto não, presidente. Como vota, deputado Raul Belém. Voto não, presidente. Como vota, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Leonidio Bolsas. Voto não, senhor presidente. Presidente também vota não. As emendas foram rejeitadas. Estou votando online aqui, Marisa. Você me ligou no outro ali. Ele está ligado. Eu, como relator da matéria, estou de acordo com as alterações. E é dada nova redação o parecer. Antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento aqui a todo o nosso corpo técnico aqui. Eu não vou nominar porque são tantos, não só esses que estão aqui presentes, mas tem aqueles que ficam na retaguarda. Foram esses quase 15, 20 dias de manhã, de tarde e noite. E ontem eu saí daqui já era quase oito horas da noite. Deixei os consultores trabalhando. Eles trabalharam até três horas da manhã. Hoje cheguei aqui nove horas, já estava todo mundo aqui de novo. Obrigado a vocês. O povo de Minas Gerais deve muito a vocês. Bravos trabalhadores. Não tem hora, não tem dia, não tem fim de semana. Me lembro que no sábado eu estava chegando de viagem pelo horizonte. Eu estava recebendo mensagem de parecer de emendas da Michelle. trabalho, ou seja, trabalharam a sexta, o sábado, o dia inteiro. Então, obrigado a vocês. Obrigado a todos aqueles, os novos deputados aqui da comissão, o Raul, o Sargento Rodrigues, a Beatriz, Roberto Andrade, o Leonidio, que, desde o primeiro minuto, estiveram sempre presentes, nos ajudando na elaboração desse parecer. Quero agradecer também aos sindicatos, foram importantes. Nos reunimos com mais de 50 e, em nome do presidente da Marge, do Alberto Diniz, do Enés Xavier, da MMP, do Marco Couto, do Sindifisco, que foram aqui os mais presentes. Agradecer a todos vocês, presidentes, associações e sindicatos que estiveram aqui acompanhando a tramitação dessa emenda. e agradecer a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo e pacientemente acompanhando a elaboração deste parecer. Quem? Na elaboração deste parecer. Como eu disse aqui há poucos dias, nós recebemos uma pedra bruta, uma pedra quadrada e nós fomos lapidando com a cooperação de todos, de todos os deputados dessa casa, servidores, várias pessoas das entidades envolvidas e nós lapidamos essa pedra. Eu acho que o texto ainda não foi o ideal, mas foi o texto possível. Então, obrigado de coração a todos. Para uma questão de ordem, concedo a palavra deputado, sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi a vossa excelência a palavra pela ordem para reforçar as palavras de vossa excelência, mas de forma especial quanto aos servidores e servidoras que auxiliou os trabalhos da Comissão de Administração Pública, não só a Comissão de Administração Pública, mas também assessorou diretamente a Comissão Especial que deu o parecer da PEC 55 em primeiro e segundo turno. Então, ontem mesmo, presidente, vossa excelência, viu eu fazendo uma observação com duas consultoras que estavam sendo prejudicadas, eu diria, para mais nos termos do artigo 146 da PEC 55 e vossa excelência ouviu, tanto quanto eu, a resposta que nós ouvimos. Olha, deputado, nós somos técnicas e não podemos nos manifestar. A única coisa que a gente pode fazer é assessorar o deputado no momento em que ele solicita esse assessoramento. Mas, felizmente, presidente, nós conseguimos em tempo ápico levar a demanda ao presidente Agostinho Patruzzi e ao relator da PEC, o deputado Castro Soares, da PEC 55, onde foram feitos os ajustes no artigo 146 da PEC e o que vai permitir que esses servidores que tenham 15 anos, 12, 9, 10 anos, ou seja, de 15 anos para cá que entraram após 2004, por exemplo, que possam ter uma aposentadoria justa e não da forma que estava quando necessitar aposentar de forma integral. Então, queria aqui, presidente, também agradecer o empenho, agradecer o empenho de toda a polícia legislativa que se manteve também absolutamente serena, tranquila e cumpriu o seu papel. nós temos, presidente, aí parte dos servidores que estão diretamente trabalhando com todos nós e esses estão trabalhando diuturnamente. A esses, nós queremos agradecer a todos eles, seja o pessoal da imprensa, o pessoal das comissões, do plenário, da polícia legislativa, o apoio da TI, da área de tecnologia e informação, todos esses que estão dando suporte, realmente merecem aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por esse belíssimo trabalho prestar. Muito obrigado, presidente, e vamos trabalhar até amanhã para que a gente possa ainda buscar mais aperfeiçoamento da proposta até a votação em segundo turno. Muito obrigado, presidente. Eu havia anotado aqui alguns agradecimentos e eu perdi o papel, agora eu achei, eu esqueci só do Zé Geraldo da Dacegov, nosso colega aqui da Assembleia, que é o secretário adjunto, e também nós perturbamos ele, também nos perturbou muito, mas conseguimos através dele e do secretário Igor, que foram muito atenciosos e acredito que foram mais de 500 ligações nos 15 dias para cá. Obrigado a vocês aí também. Então, gente, o relatório vai para o plenário para amanhã a votação e parece que é às 9h às 10h. 9h, a partir das 9h, sobre a batuta do nosso presidente Agostinho Patrus, eu acho que a gente vai dar um passo importante no aperfeiçoamento da legislação previdenciária do Estado. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. a todos, uma boa tarde, um abençoado retorno aos seus lares e um bom descanso.